MÚSICA Recuperar um universo cinematográfico famoso, mas que já teve melhores dias, o novo jogo baseado em Robocop parecia ser uma daquelas adaptações para capitalizar a conta dos jogadores old school mais chalosistas. O que não esperaríamos é que o estúdio Taeyon colocasse tanto carinho em Rogue City, respeitando os fãs desta experiência FPS, repleta de referências e com qualidade. O estúdio polaco já havia produzido Terminator Resistance, que foi bem recebido pelos fãs. Mal corremos Robocop Rogue City, somos transportados de imediato para os anos 1990, onde o ambiente cruivilente estava patente, como vimos nos filmes. O jogo tem uma narrativa original, mas situa-se entre o segundo e o terceiro filme, com o protagonista Alex Murphy novamente encarnado por Peter Waller. Apesar de ser o único ator original que dá a voz ao jogo, vamos ter outras personagens conhecidas presentes na nova aventura de ação, incluindo a parceira policial Anne Lewis, mas sem a Nancy Allen, e ainda o sargente Byron Reed, com o rosto de Robert Dokey. Mesmo que não estejamos à espera de ver performances dignas de um Oscar, é sempre bom ver caras conhecidas. O jogo oferece diversas referências diretas ao filme, seja a forma como o Robocop se mexe, lentamente, mas firme, o ambiente cinzente da violenta cidade de Detroit, o domínio da megacorporação OCP, e se ouvirem coisas como Olha para o lado, porque vai estar um muito temível ED-209, e claro, o enredo do jogo vai obrigar a enfrentá-lo como um boss. Como seria de esperar, o jogo apresenta-se como um FPS puro e duro. Eu esperava uma experiência linear e direta, colocando o Robocop numa série de níveis, batendo tudo primeiro e perguntando depois. Mas enganei-me nas expectativas que tinha do jogo, tendo este conseguido superar-te facilmente. O estúdio procura extrair um pouco mais daquilo que significa o elemento policial em forma de robô, com vestígios humanos. E isso traduzia-se numa presença de uma Detroit semi-aberta para explorar, com atividades paralelas que podem ou não ser finalizadas, com a recompensa de experiência da personagem. De facto, Rogue City tem elementos de RPG ligeiros, sendo possível melhorar algumas habilidades ativas e passíveis do Robocop, por um lado, ter mais energia e capacidade de fogo, mas também ter melhor performance na dedução de investigações, ou força para abrir cofres, por exemplo. É possível criar um escudo de energia protetor, assim como ativar flashes que atrodumam os inimigos. São melhorias que convidam a revisitar séries locais para aceder a algo ilimitado inicialmente, pela falta de atributos relacionados. Certos cenários requerem que usemos a visão especial de Murphy e seguir as pistas para encontrar os criminosos. Tudo isso com revisão raio-x. E as atividades pela cidade representam as três diretivas primárias do Robocop. Servir a confiança pública, proteger os inocentes e fazer cumprir a lei. E isso terá impacto na forma como a população reage à presença dos robôs na polícia. Podemos mudar pessoas e até carros mal estacionados, prender um jovem por ser apanhado em flagrante a pintar gravitos nas paredes, que no contexto dos anos 90 era obviamente proibido, ou simplesmente dar-lhe um rasponete e libertá-lo. E até temos a possibilidade de explorar a delegacia de Detroit, interagir com as polícias e colegas, ou mesmo fazer trabalho de balcão, atendendo as pessoas. Mesmo a ação é bastante sólida, com disparos certeiros com a mítica Atonine na mão, mas também podemos utilizar as armas dos inimigos como trilhadoras ou caçadeiras. Agarrar os criminosos e arremontosá-los é outra possibilidade, assim como vários objetos que podem ser usados como armas improvisadas, desde monitores ou contentores de lixo. As sequências de ação são intensas, mesmo que os inimigos não primem por uma boa inteligência artificial, regente sobretudo pelos números, e são altamente historiopatizados para a época, sejam os punks arruaceiros, os motoqueiros e assim adiante. Certos momentos de bridge, e a imagem fica em câmera lenta, sobretudo em locais com reféns, desafiando a eliminar todos rapidamente sem vítimas. Recorrendo ao motor Unreal, o estúdio fez um bom trabalho no campo gráfico, as partículas de chuva de ambientes negros noturnos na cidade, os reflexos nas poças de água na estrada, refletem bem no estilo muito próprio dos filmes, embora depois tenhamos cenários bem banalizados, com fábricas e armazéns para percorrer. A violência dos desmembramentos presentes nos filmes foram igualmente aqui representados. Murphy pode falar com os habitantes ou colegas policiais, alguns deles dão missões secundárias. Os diálogos são em forma de árvore, e supostamente podem influenciar futuros acontecimentos, mas nada que se tenham de preocupar. Por vezes, é mesmo possível resolver situações de conflito em conversa com outras personagens. Robocop Broke City é uma boa viagem ao universo dos filmes, com capacidade de trazer boas memórias aos velhos fãs, mas não se resume a isso. É um jogo double-A, de valores de produção mais modestas, e os grandes títulos lançados este ano, mas ainda assim é divertido e competente, mesmo com uma EA limitada. Pelo menos, não se resume em pegar a arma e castigar todos os bandidos, existe alguma alma para explorar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL